Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um Giro de Notícias, a segunda edição dessa terça-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. E é aquele esquema, né? Você que está chegando aqui pela primeira vez, ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, a sua inscrição é muito importante, já somos mais de 172 mil vascaínos. Conto também com o seu like, você que assiste todos os dias, você sabe que o like é importante para o vídeo ser divulgado para mais vascaínos. O vídeo é de graça, então deixa aquele likezinho só para ajudar no engajamento e para chegar para mais vascaínos aqui no YouTube. Bom, nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre um desfalque já confirmado, né? Para a partida de quinta-feira, o Vasco pode ter outro, né? Porque o Nenê será julgado, mas um desfalque já está confirmado e a gente vai falar aqui sobre isso. Vamos falar sobre o Paulo Brax, que esteve hoje na CBF para conversar sobre arbitragem vamos falar também sobre o novo treinador ali de bolas paradas, né? O inglês que foi anunciado de forma oficial pelo Vasco ontem e também vamos conversar aqui sobre a entrevista do Yuri Lara que concedeu coletiva hoje lá no CT Márcio Barbosa e falou muito, né? Do duelo contra o Londrina. Então, depois da vinheta a gente começa. Antes da vinheta eu falo aqui rapidinho do speech. Você que ainda não baixou o speech, é só ver aqui na descrição desse vídeo que tem um link, é completamente gratuito. É um jogo de futebol online e de graça, onde você comanda, você escala seu time, você compra e vende jogador e você pode desafiar os seus amigos. Isso mesmo, um simulador de futebol online e gratuito para quem é apaixonado por futebol. É só baixar no link que está aqui na descrição desse vídeo. A vinheta vai rodar e eu já estou voltando. Então, bora lá meus amigos e começa esse vídeo falando da Bet7K. Bet7K que também é parceira aqui do canal Machão da Gama e está com várias novidades no seu site. Só de cara, você pode ganhar um bônus de até R$ 1.200 no seu primeiro depósito. Isso mesmo, qualquer valor que você depositar, a Bet7K vai dobrar o seu depósito. Não está satisfeito? Quer mais benefícios? Então se liga só. Na Bet7K você tem Cash Out. O que é isso, Juninho? Cash Out é o seguinte, você apostou, a sua aposta está saindo vencedora, mas o jogo ainda não acabou, você pode encerrar a sua aposta e receber ali o dinheiro equivalente naquele momento. Na Bet7K também tem mais de 30 variedades de esportes ao vivo e você consegue acompanhar todos os jogos dentro do site. E na Bet7K você também encontra mais de 100 jogos de cassino. Então as opções são diversas. Bet7K que é parceira aqui do canal Machão da Gama e o link para você resgatar o seu bônus está aqui no comentário fixado. Tamo junto, Bet7K parceira aqui do canal. Bom, e o Vasco deve ter um desfalque importante para a partida de quinta-feira contra o Londrina em São Januário. Estou falando do chileno Carlos Palacios, o Carlito Palacios, que não viajou para Minas Gerais por conta de dores musculares, um problema muscular ali. Ele fez um exame que detectou realmente uma lesão muscular e para esse jogo contra a equipe do Londrina na quinta-feira a tendência é que o Palacios continue de fora. Jorginho tem todos os jogadores liberados e à disposição. A única exceção é realmente o Carlitos Palacios, que continua fora por um problema muscular. O Jorginho vem aí estudando a melhor escalação para a quinta-feira. Pode acontecer alterações na escalação do time titular do Vasco. Pode acontecer do Quinteiro voltar para a zaga, já que o Bosa foi muito mal na partida contra o Cruzeiro, falhou diretamente ali nos gols. Pode acontecer também do Figueiredo ganhar a vaga ali do Raniel no ataque, para o Vasco ter um ataque ali mais veloz. O ataque com o Raniel é mais pesado. Mas, enfim, isso a gente só vai saber mesmo amanhã e na quinta-feira, no dia do jogo, que o Jorginho ainda está fazendo mistério na escalação em qual o time vai enfrentar o Londrina na quinta-feira. O que a gente tem certeza é que o Carlitos Palacios muito dificilmente estará no jogo contra o Londrina. Além de Palacios, o Vasco tem amanhã o julgamento do Nenê. O Nenê será julgado e pode pegar um gancho ali de até seis partidas por conta da expulsão contra a Chapecoense. A tendência é que o Nenê seja absolvido. Não deve acontecer uma punição ao Nenê. Mas a gente vai acompanhar aqui o julgamento. Enfim, vai com o pessoal do STJD, acorde lá de mau humor e resolva dar uma punição no Nenê. Mas a tendência é que o Nenê seja absolvido. O julgamento é amanhã, a partir das 10 horas da manhã. E se o Nenê pegar uma punição, que pode ser de um a seis jogos, ele já fica fora do jogo contra o Londrina. Além do Nenê, também será julgado São Januário, por conta de uma garrafinha d'água que foi arremessada ali na direção do Bandeirinha, naquela partida. Mas a tendência também é que São Januário não sofra nenhum tipo de punição. No máximo, uma multa. Enfim, a gente vai acompanhar esse julgamento. E amanhã a gente traz todas as informações aqui no canal Machão da Gama. Bom, e o diretor esportivo do Vasco, o Paulo Brax, o gerente de futebol, esteve hoje na CBF. A informação do canal Atenção Vascaínos, que o diretor esteve lá numa reunião com a comissão de arbitragem. O motivo dessa reunião foi uma análise do jogo contra o Náutico. Apesar do Vasco ter vencido e vencido bem essa partida, teve ali alguns lances bastante duvidosos. O gol do Náutico, por exemplo, estava em posição irregular e o VAR não traçou a linha. O Raniel teve um gol ali anulado que não dá para saber se estava impedido ou não. Então, teve essa reunião, o Vasco ali marcando presença. Apesar do resultado ter sido positivo, o Vasco foi lá para tentar entender o que aconteceu e também para marcar presença ali na comissão de arbitragem. Tem sete jogos aí pela frente e é bom ficar de olho nessa reta final. Então, eu acho que o Vasco fez certo em ter essa reunião aí com a comissão de arbitragem, em debater os pontos, em colocar ali o ponto de vista do clube, etc. Bom, mudando o assunto aqui agora, vamos falar sobre o treinador de bolas paradas que veio diretamente da Inglaterra para essa reta final de Série B com o Vasco da Gama. O Alex Clapham, que trabalhava no Southampton, clube da primeira divisão do futebol inglês, a Premier League, foi anunciado ontem de forma oficial pelo Vasco na Vasco TV. E hoje ele postou no Twitter ali um recado à torcida do Vasco que eu vou ler aqui para vocês. Ele disse o seguinte, É uma grande honra ter sido convocado para ajudar no Vasco da Gama até o final da temporada brasileira. Uma oportunidade incrível de trabalhar e aprender em um clube especial e em um país especial com pessoas fantásticas, histórias e tradições. Foi o que disse aí o Alex, o inglês que chega para ser o treinador de bolas paradas do Vasco. Isso mesmo, ele vai ser o treinador só de bolas paradas, principalmente as bolas paradas ofensivas. O Yuri Lara, inclusive, já falou sobre isso. O Yuri Lara concedeu uma entrevista coletiva hoje e ele falou sobre essa chegada do Alex, como foi esses primeiros dias de treinamento dele, e se já dá para esperar alguma coisa de diferente nas bolas paradas do Vasco para essa partida contra o Londrina na quinta-feira. Confira só. Bom, ele... Fizemos dois treinos com ele, né? E é um cara que entende bastante ali dentro da área, tem umas táticas que podem nos ajudar dentro de campo, né? Tem as estratégias que estão passando para a gente. Foi muito pouco o nosso contato, mas eu creio que já possa vir ajudar alguma coisa em relação ao jogo já de quinta. Claro que é muita informação, ele tem bastante ideia, mas espero que possa dar certo no jogo e ele veio aqui para ajudar a gente, então é importante isso aí. E o Yuri também foi perguntado sobre o sistema defensivo do Vasco, né? Que era muito seguro no primeiro turno, mas que virou um problemaço no segundo turno, né? Não passa a mesma confiança para a torcida vascaína. O que está acontecendo, Yuri? Explica para a gente. Cara, eu acho que assim, os gols contra eles acabam sendo uma fatalidade, assim, né? Mas eu não vejo um motivo por a gente ter que estar sofrendo os gols que a gente não vinha sofrendo no primeiro turno, né? Eu acho que muda bastante a questão da troca de treinador, cada treinador tem uma filosofia de trabalho, tem o seu modo de jogar e eu acho que isso aí interfere um pouco. Nós tivemos três trocas de treinadores, se você quiser, né? Emílio, enfim. Então, isso acaba afetando um pouco. Mas a gente tem trabalhado muito para que a gente possa consertar isso, né? Faltam sete jogos, a gente não pode estar mais errando. E eu creio que... Espero que a gente possa estar voltando a ter a solidez que a gente tinha no primeiro turno. Yuri também falou sobre a partida contra o Londrina, né? E foi perguntado ali se os jogadores estão encarando esse jogo como uma decisão. Confira a resposta dele. Sim, cara, com certeza, né? É um jogo de seis pontos, né? Acho que se a gente ganhar deles, a gente abre uma vantagem maior. É um jogo em casa que, com certeza, com a nossa torcida, né? Em casa a gente é muito forte, né? Creio que se não fosse por eles, né? Também o nosso mando de campo em casa, a gente não estaria na posição que estamos hoje. Então, é um jogo que a gente vai entrar focado, né? É uma final. A gente tem que ir com esse pensamento para que a gente não, de maneira nenhuma, possa pensar em outro resultado, a não ser a vitória. E para finalizar, o Jorginho, toda vez que dá uma entrevista coletiva, né? Ele garante que o Vasco vai subir. Ele fala com convicção que o Vasco vai conseguir o acesso ao final da temporada. O Yuri foi perguntado se dentro do grupo, né? Se os jogadores também têm essa certeza que o Vasco vai subir. Confira o que ele disse. Cara, a gente, como eu falei, não só eu, mas todos nós, todos nós jogadores, temos o pensamento nisso, o pensamento no acesso. A gente conversa o tempo todo sobre isso. E com fé em Deus, o Vasco sobe. A gente vai estar trabalhando muito para isso, né? Nós estamos trabalhando arduamente, todo dia, para que o desejo de todos possa acontecer. E eu tenho fé que vai dar certo. E é isso, né? Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações das Caínas. Até a próxima. Fui.